O Bahia recebeu Itabuna na Arena Fontenova para reverter o placar que tinha acontecido, tinha tomado 1x0 no jogo de ida. Conseguiu vencer, teve goleada, mas foi um jogo polêmico com muita reclamação em relação à arbitragem. O Bahia entrou em campo precisando de um placar de pelo menos dois gols de diferença, já que perdeu a primeira partida da semifinal por 1x0. Para buscar o resultado, o tricolor começou pressionando. Jacaré teve essa chance. Minutos depois, Jacaré, que estava jogando de lateral direito, chutou e a bola bateu na defesa. Só que o árbitro viu toque de mão. Veja que a bola bateu na perna do lateral. Após alguns minutos e início de confusão, Everaldo foi para a marca do pênalti. O atacante bateu no canto, sem dar chance de defesa para o coleiro do Itabuna. 1x0, Bahia. Após o gol, o Bahia diminuiu a velocidade e viu o Itabuna crescer no jogo. Flávio cobrou essa falta perigosa. O tricolor só acordou no fim da primeira etapa. Outra vez, Jacaré chutou firme, mas Thiago Passos defendeu. 1x0 no primeiro tempo. O resultado não era o suficiente para levar o tricolor para a final do Bahia, não. E foi logo aos sete minutos da etapa final que a expectativa do torcedor se confirmou. Em jogada ensaiada, Marcos Vitor cabeceou para o meio e Cauli finalizou de cabeça. 2x0, Bahia. Resultado que o time precisava. Mas o Bahia foi além. Biel driblou Jean-Peter e cruzou na medida para Everaldo, que mesmo não pegando muito bem na bola, conseguiu empurrar para o fundo da rede. 3x0, Bahia. Só que o Itabuna vendeu caro. Aos 30 minutos, o árbitro marcou o pênalti nesse lance. Os jogadores do Bahia reclamaram. E Daniel, que já estava amarelado, recebeu outro cartão e foi expulso. Cezinha, o atacante do Dragão do Sul, bateu bem e diminuiu o placar. 3x1 na Arena Fonte Nova. E o jogo esquentou. Aos 34 minutos, mais uma expulsão. Mas dessa vez do Itabuna, Herbert reclamou, recebeu o segundo amarelo e saiu mais cedo de campo. E aos 40 minutos, o Bahia decretou a goleada. Em jogada que começou com o lançamento de Acevedo, Cauli invadiu a área e conseguiu bater na saída do goleiro Thiago Passos. E foi por chegada dura em Cauli, que o zagueiro Jean-Peter recebeu o segundo amarelo e terminou expulso do campo. Apenas nove jogadores do Itabuna em campo. A partida ainda teve mais confusão, mas nada que mudasse o placar do jogo. Planear, antecipar, preparar-nos para aquilo que não pode ser só queixarmos. É um facto. E encontrar soluções, e foi isto que nós tentávamos fazer e acho que ficou muito bom. Com o resultado, o Bahia conseguiu quebrar o jejum após passar dois anos, sem chegar até a final do Baianão. O Tricolor é o maior campeão do estadual. Tem 49 títulos e agora vai atrás da estrela de número 50. Olha, a gente vai falar do jogo, né? Mas primeiro, que foi aquilo que o Biel fez, né? Sensacional. Eu, como apaixonada pelo futebol, eu amo ver esses lances que retratam o que é o futebol arte. Tem outro Biel também que joga muito, né? Futuro, futuro. A base vem forte. Vem forte. Aliás, é uma dupla, né? Biel e Exilton estão destruídos. Mas olha isso aí, gente. Que beleza. Cadê? Recurso, né? Olha que coisa, né? Recurso. O famoso drible de corpo. A base teve algo que prestou nos 30 e poucos milhões de gastos, porque o resto é fake, foi o Biel. Foi o que eu falei também. Muito bom. O Biel, tá? O Acevedo ainda não se firmou, apesar de estar indo relativamente bem, mas é um bem dentro de um regular, não acima da média como o Biel. O Biel tem sido acima da média. Aliás, uma dupla que tem dado certo, Ju. Um remanescente totalmente menosprezado nesse contexto Série A e Grupo City, que é o Jacaré. E o Biel, que era de todos o menos badalado. Fez um bom brasileiro, sim, pelo Grêmio, mas pela idade não era o protagonista do City, né? Mas eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo, sobre o desempenho dos atletas, porque algo que chamou muita atenção nessa partida foi a arbitragem, infelizmente para o lado negativo, né? Porque a gente que trabalha com futebol costuma dizer que o árbitro não apareça e o Bruno apareceu. O Bruno e a Patrícia apareceram e de uma forma muito ruim, porque influenciaram negativamente para o espetáculo, né? A diretoria do Itabuna reclamou muito, a gente, óbvio, abriu espaço para eles aqui. Vamos ouvir um trecho do que disse o Léo Amoedo, que é um dos investidores, né? Um dos responsáveis aí pelo processo de SAF do Itabuna. Fiz uma nota para chamar a atenção do seu Bruno Pereira, né? Eu posso dizer que ele é, no mínimo, irresponsável, né? Várias famílias, várias pessoas que trabalharam até agora e poderíamos estar em uma situação melhor, não tem problema nenhum, né? As responsabilidades do seu Bruno Pereira não aconteceram agora, já errou bastante contra o Vitória da Conquista, já errou bastante contra o Atlético de Alagoinhas. Veja só, eu costumo falar aqui sobre essa questão de Campeonato Baiano, a gente sabe que faltam investimentos, que arbitragem, já desde o início da competição, a gente já, antes de começar, já fala, né? Como é que está o quadro de arbitragem? Houve reciclagem? Estão prontos? Estão preparados? Porque já não tem VAR, né? E os erros acontecem, os erros estão acontecendo nesse Campeonato Baiano desde a primeira rodada. E foram erros bem grotescos e absurdos. Como houve aí, nesse jogo do Bahia, o pênalti que foi dado para o Bahia foi realmente algo inacreditável. O do Itabuna... Questionadíssimo, questionável. É, questionável, né? E a conduta do árbitro ao longo do jogo também. Eu não vou ficar aqui dizendo que isso foi que determinou o resultado para o Bahia se classificar. Não, a gente sabe que não foi, né? O Bahia tem uma superioridade técnica, apesar do Itabuna ter ganho a primeira partida. E o Itabuna está de parabéns. É o seu primeiro ano na elite do estadual. Está conseguindo aí já vaga na Copa do Brasil, vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, tudo isso aí é um longo caminho que eles vão percorrer. Mas fizeram um estadual sensacional. É óbvio, né? Que o dirigente, o jogador se magoa ali quando vê algo sendo feito contra o seu time, mas eu acho que é muito pela falta de competência do que má intenção. O erro, né, Ju? O erro... Eu disse, e vou repetir, no rádio quando eu abri a jornada, eu disse que gostei da escalação do Bruno, porque para mim era o árbitro revelação desta temporada e estava acompanhando outros jogos dele, porque eu sou fominha, assisti vários jogos quando o Bahia não estava jogando, assistia do Campeonato Baiano e vi o Bruno em várias atuações muito boas. E, de repente, eu elogiei tanto ele antes do jogo, no jogo ele se perdeu. Ele e a Patrícia foram a dupla destuante de um quinteto que foi bem, tá? Tirando eles dois, a atuação dos dois auxiliares que estavam fora, quarto e quinto árbitro e da Daniela, foi normal, em uma média boa. Eles, infelizmente, destoaram negativamente todos os lances, infelizmente, foram do lado deles dois. Os dois pênaltis, que para mim não foram nenhum dos dois, a dupla errou. E, para completar, ela erra um impedimento grosseiro do Everaldo. Everaldo passa, se o Jacaré vem de trás, o Everaldo vem de trás, ela se assusta com o cara sozinho e dá um impedimento que poderia ser gol do Bião. Então, é desastrosa a arbitragem. Não vou chamar de má intenção, não, porque eu não vejo o Bruno como um cara mal intencionado. Mas foi um dia ruim para ele, onde ele fez tudo que não deveria ser feito. É, e assim, é algo que precisa ser pontuado, né? Porque é óbvio que o Bruno, a Patrícia podem chegar depois em outro patamar, em outro nível. Mas o nosso campeonato, ele já tem vários problemas, né? O nível técnico já não é dos melhores. Então, quando você tem uma arbitragem que influencia no jogo, é péssimo, né? É muito ruim. E já na primeira rodada, já tivemos erros, assim, horrorosos. E é algo que todos os anos a gente pontua. E precisa, em algum momento, ser revisto. Só que vale um detalhe também para o Léo Amoedo, que está começando nesse processo, Ed e Vita. Vamos lá. Falar do jogo, né? A gente está falando de arbitragem, mas tem que falar do jogo. No jogo, no contexto seguinte, Ju. Reclamar da arbitragem, para ele é preponderante. Porque aquele 1x0, naquele momento de 9 minutos, mudou muito o astral psicológico. Contexto psicológico, o planejamento do Serginho para o jogo. A gente sabe que um gol, antes dos 15 minutos, muda, né? Altera tudo. Beleza. Mas aí também, Léo, aproveita e pergunta. Alexandra, você é nosso destaque, você é o nosso caminho da 10. Você foi dono do jogo contra o Sub-20, você foi dono do jogo na semifinal. E você não viu a cor da bola na Fontenova. Cezinha, você não incomodou os zagueiros na Fontenova. Ítalo, você não ganhou 1x1 na Fontenova. Flavinho, você não fez absolutamente nada, nenhum confronto você levou na Fontenova. Minha zaga, vocês bordoaram o tempo todo, mas não marcaram na Fontenova. Tem que também falar com o time. Não adianta só jogar a carga em cima da arbitragem, que errou, sim. Mas, se serve de consolo, errou também a favor. Não valia mais nada, mas errou a favor. Então, assim, foi complicado, foi. Mas o time também não ajudou. Porque as peças que eram preponderantes para o jogo, não jogaram. Eu acho que, mais uma vez, fico alerta aí para a Comissão de Arbitragem da Federação Bahia de Futebol, para que esse tipo de coisa não ocorra mais. Assim, pouco discordo de Juliana aqui no programa, mas dessa vez eu tenho que discordar. Por quê? Porque eu acho que é como se fosse uma luta de boxe. Quem bate primeiro que dá aquele soco que bate no queixo, ou o cara vai para a lona ou ele fica atordoado. Então, o que aconteceu com o Itabuna? O Itabuna ficou atordoado. Então, você acha que o Itabuna perdeu por causa do lance? Não, não, não. Foi por isso. Ao contrário. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que quando você toma um gol irregular, o psicológico do time é bala. A bala, com certeza. Então, não é mais a mesma coisa que estava desde o começo. Não é mais a mesma coisa. Então, assim, foi preponderante? Não. Eu acho que o Bahia, como eu até falei no comentário, o Bahia é muito mais time do que o Itabuna. Eu acho que o Bahia é muito mais time do que o Itabuna. Porém, quando você está no campo ali, que você faz um planejamento e você toma um gol irregular, todo esse planejamento vai por água abaixo. E assim, elogiando também agora o Bahia, que o Mister disse que ia tentar encontrar soluções dentro da própria equipe, realmente ele encontrou. A gente já viu um Bahia diferente. Vimos um gol de cobrança de falta ensaiada, lindíssimo no Bahia. Bola bem executada, jogada bem executada. Cruzamento no segundo pau, cabeçada para o lado e o gol. Eu vou falar do jogo ainda. Eu estava em trânsito, voltando para Salvador, no jogo do Bahia, mas eu assisti aos melhores momentos. Como eu acompanhei também a última partida vergonhosa da Copa do Nordeste. E esse time do Bahia ainda, para mim, me gera uma insegurança. É uma grande incógnita. Eu não sei o que o Renato Paiva vai fazer na final. No próximo jogo. Entendeu? Eu não sei no próximo jogo, Ju. Foi um festival. Eu não sei para a quarta. Ele é uma grande incógnita. É um time que consegue, em um jogo, dar quatro e você diz assim, poxa, parece que encontrou ganhinho. Parece que jogou bem. No outro jogo, parece que ele perdeu todo o rumo do jogo anterior. É bem isso. Foi um festival de comentários quando saiu a escalação do Bahia e Jacaré estava na ala direita, lateral direita, por assim dizer. É porque você tem o André, que é um jogador da posição. O André está meia boca. O André está meia boca. Sim, mas, ô Bará, meia boca é o quê? O cara teve um problema, um incômodo na região pubiana. Mas está no banco, então... Levou para o banco para... Eu não levaria. Eu quando vi a escalação, então pode ser essa a justificativa, você acha? Porque ele deu na coletiva. Inclusive, a gente já falou aqui, o Jacaré é um atleta que, apesar de no fim do ano passado, muita gente, ah, tem que mandar embora todo mundo, ele chegou e falou assim, ó, eu estou mostrando aqui que investiram milhões aí, mas eu estou ajudando a resolver. Então, tem que ser dado todo o crédito e o mérito a ele. Mas tem mais a gente que vê, né? Agora sim, daí a dizer que você vai disputar um campeonato brasileiro da Série A com o Jacaré jogando de lateral, né? Nada contra. Ele pode ser um ala, ele pode cair pela direita, ele pode ser titular, mas tem uma hora que isso não vai dar certo. Inclusive, a pergunta que fez foi eu, Ju, porque eu perguntei diretamente ao Renato o seguinte, Jacaré foi bem, você surpreendeu, mas Jacaré foi bem no contexto do jogo de hoje, mas você tem ele como uma ideia fixa para ser o ala ou foi algo pontual? Ele disse que o pensamento era o André. E eu até pontuei a ele que o André fez isso na seleção. O Ramon botava o Arthur por dentro e botava o André como ala pela direita no Sul-Americano. Ele disse que a ideia era o André, mas ele justificou que o André não estava 100%. Estava no banco, porque na cabeça dele, Borel, mesmo treinando normal, não vai funcionar. Se sim, ou muito menos, o isopor. Por que, menino? Isopor. Explica essa parte primeiro. Lateral isopor. Por que isopor? Porque isopor é leve e não vai no fundo nunca. Não vai no fundo nunca. Não vai no fundo nunca. Então, assim, se sim, descartado, estava em condições de ir para a relação, não foi. Borel estava em condições físicas plenas, não foi. Ele preferiu levar André meia boca, ainda recuperando de uma questão de pubis, de um tratamento de pubis, do que levar se sim e Borel. Então, o treinador dizendo o seguinte, eu não confio nesses dois. Para esse momento, eu não confio. Então, eu prefiro ter Jacaré nesse momento de lateral. Mas o meu ala é André. Como na cabeça dele, eu acho que jogando, no ano, Rian e Matheus Bahia foram melhores, os que melhores se apresentaram na lateral esquerda. Mas para a ala, na cabeça dele, é Chaves. O ala é Chaves. O lateral é Matheus. O ala é Chaves. Isso está claro. Ele deu esse recado claro na escalação do último sábado. Bem, na questão do Renato Bahia, na escalação do Jacaré, não saber dessa informação que o André não estava sem precisar, acho que quase ninguém sabe. Desde o jogo de Itabu, no jogo de ida. Por isso que ele foi retirado. Ele é retirado ainda no pré. Né? É. Aí, ele vem com o Jacaré, foi um festival de críticas. Que bom que ele não tem essa ideia fixa do Jacaré na lateral direita, porque ele pode ter colocado o Jacaré na ala direita e Jacaré ter ido bem justamente naquele dia. Ele, iluminado, a oração deu certo, o Espírito Santo chegou, brotou nele e deu tudo certo. Mas há algum dia que ele vai colocar Jacaré na lateral direita e pode não funcionar. E aí, a enxurrada de críticas. Não que ele esteja ligando, né? Porque ele já se comportou com aquelas frases dele, tranquilíssimo. Beleza. A questão aí, gente, é que precisa dar um padrão a esse time. Precisa dar um padrão no time e de melhores contratações. Precisa encontrar seus 11, precisa dar sequência a essa equipe, porque essa oscilação toda que a gente vê no Bahia, na minha visão, se deve muito a isso. Está se falando da falta de qualidade de elenco, ele está batendo muito na tecla de contratações, não sei se vocês já repararam isso. Já agora já está limitado a 4-5. Meio que, tipo assim, estou tirando um pouco aqui do meu corpo, preciso que contrate, a culpa não é só minha, mas a gente precisa ver esse time tendo uma sequência, você não consegue repetir uma escalação no Bahia. Ele deu uma sorte, Ju, para mim, o Renato Paiva deu uma sorte. No pior momento, ele conseguiu ter figuras de segurança de volta. Rezende melhorou o rendimento defensivo do Bahia. Rezende fez uma partida dentro do contexto do jogo, viu, gente? Aí eu não estou dizendo aqui de campeonato brasileiro, não. Estou falando dentro do contexto do jogo, o Rezende foi fantástico, como zagueiro pela esquerda. Ele já vinha como volante, mas ele foi zagueiro, Ju, que é novo para ele. Um zagueiro pelo lado esquerdo, até porque é canhoto, tem porte e já fez essa função, tanto de lateral com o inventor e zagueiro agora. Então ele foi muito bem, começando o jogo, tem qualidade de passe e ele tem de volta o Canu. O ano que começou com o Canu na zaga, até o Raul Gustavo jogava bem com o Canu e Rezende e Acevedo. Então essa turma voltou a estar à disposição, voltou a estar à mão. O Diego Rosa entrou em um jogo sábado que ninguém percebeu, até porque ele tem uma coisa que eu acho muito bom para o jogador. Ele tem um passe longo fantástico, o Diego Rosa. O problema é que ele tem que ser efetivo nos passes curtos, na recomposição, no fechamento de espaço. Só que assim, entrou e não comprometeu, deu alguns passes. Então acho que peças de segurança para o Renato Paiva estão à disposição. Canu, Rezende, o Acevedo regular. E ele aí agora traz o quê? Depois de tanto rodar, Ju, ele percebeu o seguinte, eu vou ter que botar três zagueiros, que foi o que deu certo com o Bahia, você lembra? No ano passado e também no final de Série A, quando caiu. Foi o melhor esquema que o Bahia teve. Com o Enderson ainda, foi os três zagueiros. Voltou para os três zagueiros, só que agora ele tem um Canu, tem um Gabriel que está bem, está seguro, e o menino é uma grata surpresa. Marcos Vitor, grata surpresa. Faz um feijãozinho com arroz, Ju, bem feitinho, arrumadinho, que não compromete. Então assim, vamos ver no que vai dar. Falando da questão da improvisação, o nome já diz, improvisação, a tendência realmente é dar errado. Quando você tem um jogador da posição, você tem que utilizá-lo. E assim, o que a gente fala, dois jogadores que estão aptos, física e tecnicamente, para atuar, e não vão nem para o banco, eu sinceramente já pedia logo para o meu boné para ir embora. Por quê? Não é? Fazer, eu acho que o Cicinho está numa situação constrangedora para ele mesmo, né? O cara que construiu a carreira como ele construiu, que teve no Brasil passagens boas, de Ponte Preta de Santos, ele olhando para ele mesmo, o que é que ele diz dele? Né? Eu estou entregando isso aqui, estou sendo criticado porque eu só estou entregando isso aqui. Ninguém está falando do Cicinho, pessoa. O Cicinho, jogador, não está entregando 10% do que a gente acha que ele poderia estar entregando. Então, assim, infelizmente, ele está sendo criticado porque está merecendo ser criticado. A gente tem uma fala do Paiva aí, né, Fabinho? Ele comentando aí a questão das contratações que ele acha que são necessárias. Eu não gostaria só de focalizar esta preocupação da torcida, não queria só focalizar na questão dos reforços, queria focalizar também no tempo de treino, repito e insisto, não é quando perco e quando ganho, é sempre. Enquanto eu sinta que não tenho tempo para treinar e para pôr ideias coletivas na cabeça e no corpo dos meus jogadores, vou dizê-lo, mas claro, obviamente, que estamos à espera de, não sei, 4, 5 posições que vão chegar ainda para reforçar, de facto, aqueles que já cá estão e que estão a fazer um belo trabalho. Portanto, chegar a alguém não significa que saia, é um reforço, daí o termo reforço. Precisamos, como eu já disse, de experiência, porque a equipa é jovem, precisamos de experiência, de gente com experiência na Série A. Como também já disse, o Carlos está a fazer um trabalho extraordinário de preservarança, de negociação, juntamente com o grupo, juntamente com o Presidente, de trazer esses jogadores. O que eu digo, quando vocês começarem a ver os nomes, são jogadores com qualidade, como eu já disse, com experiência, com algum peso e que não é fácil libertá-los. Eu percebo os clubes que os têm, que têm alguma reticência em libertá-los. Eu gostaria, como treinador, de os ter desde o primeiro dia, claro que gostaria, mas também percebo que quanto mais se aproxima o fim da janela, mais alguns bons negócios se vão fazer. Nós temos de saber viver com isso. Agora, claro, o brasileirão é, eu estou de acordo, é o campeonato mais difícil do mundo, não só pelo número de jogos, pela distância que nós percorremos, da logística.